Ô Fernando, arrebentaram com a parede do banco aí, é? Foi sim, Rodrigo. Olha só o que aconteceu. Nós estamos aqui na zona sul da cidade de Marília, bairro Nova Marília. Ali aos fundos, o Aé Avenida João Ramalho. Você tá vendo aquela ali, aquela grande movimentação. Essa é a agência da Caixa Econômica Federal aqui na zona sul. E os ladrões, Rodrigo, o que que eles fizeram? Lembra da gangue da Marcha Ré, que arrebentava com a vitrine das lojas, com o carro? Foi isso que eles fizeram. Só que aqui eles utilizaram um caminhãozinho, tipo um F4000. E esse caminhão, inclusive, foi furtado. E aí eles arrombaram ali, quebraram ali, deram Marcha Ré, detonaram a parede da agência bancária. E agora está sendo feito, então, os reparos ali estão sendo feitos. Rodrigo, o que que eles levaram? Nada. Fugiram sem levar nada. Deram o bote errado. Eles acertaram uma parte nevrálgica ali da agência, né? Conseguiram ter acesso lá ao interior da agência, mas não levaram nada. Agora o pessoal colocou um tapume ali, porque existe a circulação de funcionários e tal. O pessoal tá ali resolvendo o problema. Os pedreiros já estão trabalhando justamente para realizar o reparo ali, né? Tapar esse buraco. E isso tudo aconteceu na última sexta-feira, Rodrigo. Olha só, de sexta pra sábado. E até agora o buraco ainda não foi consertado ali. Rodrigo, quem tá investigando isso daqui é a Polícia Federal. Inclusive, um agente da Polícia Federal passou agora há pouco aqui investigando, coletando informações, imagens de circuito de segurança que possam ter registrado e ajudar a polícia nessa elucidação. Por que é a Polícia Federal? Porque é um banco federal. A Caixa Econômica Federal é um banco federal. Então, é a Polícia Federal que tá fazendo a investigação. Essa agência aqui do lado dela tem um terreno baldio, que o Arthur tá mostrando pra gente. Fica aqui nos fundos do hospital São Francisco, atrás aqui da zona sul da cidade de Marília, e tem um terreno baldio. Então, eles vieram pelo terreno baldio, nesse movimento que tá fazendo o Wellington Rodrigues aí, ó. Vieram de ré e bateram com o caminhão ali. Tudo está sendo investigado, então, pela Polícia Federal. E o caminhão, que havia sido furtado de uma empresa aqui da cidade de Marília, já foi devolvido pro dono. E lá no furto, Rodrigo, tinham dois notebooks. Um deles registrava. Era um notebook utilizado pra registrar o circuito de segurança. Esse notebook também foi levado pela quadrilha. E até agora a polícia não conseguiu prender ninguém.